Se você está em busca de uma mudança profissional, com certeza você está no lugar certo. Meu nome é Ricardo Câmara e neste vídeo eu vou te dar uma dica que vai mudar a sua vida. Em meio a uma das maiores crises que o país já teve, as oportunidades de emprego estão cada dia mais difíceis. Por esse motivo, precisamos fazer uma boa escolha. Não sei se nesse momento você está empregado ou até mesmo procurando uma nova oportunidade de trabalho, mas sei de uma coisa, posso te ajudar a encontrar esse caminho. Já pensou em ter seu próprio negócio e trabalhar para você mesmo? Talvez esse seja o sonho de milhares de brasileiros, não é? Então eu vou te dar algumas opções. Fido temperado, laminado e também esquadrias de alumínio. São produtos de alto valor agregado, que vêm dia após dia crescendo e mudando a vida financeira de milhares de profissionais por todo o Brasil. É isso mesmo, seja você também um consultor em vidros e esquadrias de alumínio e amplie suas possibilidades de trabalho comercializando os seguintes produtos. Box, janelas, janelas com persiana integrada, portas, envidraçamento de sacada, guarda-corpo, portão de alumínio, pele de vidro, revestimento em ACM e muito mais. Percebeu que todos esses produtos podem ser comercializados para seus amigos, vizinhos, parentes, no seu bairro ou até mesmo em toda a sua cidade? Então te convido a ser um vidraceiro ou um serralheiro de sucesso. Lembrando que utilizamos alumínio em quase todas as nossas instalações. Mas você deve estar se perguntando, como faço para obter mais conhecimento no ramo de vidro e alumínio? E para responder essa sua pergunta, vou te apresentar a maior escola de curso profissionalizante do Brasil. A Central do Vidraceiro já capacitou mais de 6 mil alunos ao longo de 8 anos e por isso somos referência em todo o Brasil. São mais de 14 cursos profissionalizantes presenciais e agora também online para você estudar onde e quando quiser. E aí, o que está esperando para conhecer a nossa escola? Seja você também mais um profissional de sucesso!